Olá, muito boa noite. Hoje é dia 29 de maio, estamos no ar com mais um TVA Esportes, o seu programa esportivo de toda segunda-feira. Hoje, com dois convidados muito especiais, estamos recebendo aqui o presidente do Grêmio, Romildo Bolsa Júnior. Presidente, muito obrigada pela presença. Prazer é meu. E também o baterista do Nenhum de Nós, torcedor colorado, Sadi. Eu não vou saber pronunciar, Sadi. Me ajuda com teu sobrenome. Romerish. Romerish. Boa noite. Obrigada pela presença. Antes da gente começar o debate em si, eu quero avisar para vocês que vocês também são nossos convidados a participar do TVA Esportes. É só acessar as redes sociais da TVA. Também tem pelo Facebook, Twitter ou também o nosso WhatsApp, que você confere aí na telinha. Manda tua pergunta, teu comentário, pode mandar por vídeo, não tem problema, que aqui a gente vai repassar para o presidente e também para o Sadi. A gente vai começar antes do debate vendo os gols do Grêmio, que acabou sofrendo a sua primeira derrota nesse Brasileirão e foi de virada. Vamos conferir? O Grêmio foi a Recife com o time reserva a enfrentar o esporte. Começou bem. Everton tenta e não desiste. Fernandinho limpa a jogada e abre o placar. Grêmio 1 a 0. Na cobrança de escanteio, Jailson cabeceia e Rafael Thierry faz o segundo. O esporte desconta com André depois de cruzamento da direita. No segundo tempo, o Tricolor é dominado pelo time pernambucano e Matheus Ferraz, de cabeça, deixa tudo igual. Dez minutos depois, Marquinho cruza na área gaúcha e André, mais uma vez, marca botando o Leão na frente do placar. E André, o nome do jogo, em contra-ataque, passa pelo defensor gremista e faz 4 a 2. O Grêmio ainda descontou com o Fernandinho de pênalti, mas não teve mais tempo para nada. Esporte Recife 4, Grêmio 3. E aí, presidente? O Grêmio saiu vencendo por 2 a 0, aquele gostinho de vitória, mas no segundo tempo acabou sofrendo a virada para o esporte. Era um time descaracterizado, é verdade, é bom que a gente diga isso, né? Mas como é que o senhor viu essa derrota primeira no Brasileirão e essa decisão também de poupar os titulares? Não, a decisão de poupar os titulares era uma decisão consensual, não foi uma decisão exclusiva do treinador. Fazia parte da programação do Grêmio, que tínhamos duas decisões nessa semana, o jogo contra o Zamor e esse jogo contra o Fluminense. Alguma situação nós íamos sacrificar, porque nessa sequência seria impossível manter, ainda mais naquele campo pesado como foi o jogo contra o Recife, contra o Esporte, seria manter uma sequência. Então, uma das partidas nós íamos sacrificar e quase tivemos sucesso na estratégia. Bom, seria um empatezinho, não teria nenhuma dificuldade mais, mas estava dentro do previsto, a torcida pode ficar tranquila, nós não tivemos absolutamente nada impensado, foi tudo muito bem trabalhado, foi tudo dentro de uma perspectiva de fazer uma campanha segura para os jogadores e também para o time, não tem absolutamente nada perdido, ao contrário, estava tudo dentro do esquema e tudo isso foi absolutamente trabalhado e organizado, de modo que a gente pudesse jogar essa partida dessa maneira mesmo. Mas, presidente, se perguntou muito através das redes sociais, enfim, a gente acompanha para ver o que o torcedor fala, será que o Grêmio não poderia ter colocado pelo menos um time misto, daqui a pouco levar o Gato a Fernandes, que não vem jogando, não vem sendo titular, embora entre na partida e fez uma excelente partida contra o Zamor? O próprio Ramiro, que não jogou também no meio da semana, será que não poderia ter rechado um pouquinho mais com jogadores experientes? Poderia ter acontecido isso? Poderia. E se acontece algum problema com algum desses jogadores? Quer dizer, na verdade, a preservação do plantel e para o jogo da quarta-feira, tu vai ter lá todos os titulares seguros e também aqueles que podem eventualmente substituir, também seguros. O Grêmio trabalhou muito a ideia e esse é o conceito de não criarmos nenhuma situação, nem tão pouco na titularidade, nem tão pouco no banco, de qualquer situação de lesão. Nós já estamos vacinados, bastante vacinados em relação às lesões. Então a gente não quer deixar nenhum jogador que possa ficar comprometido e também recuperar aqueles que estão em recuperação, deixar todo mundo à disposição do Renato, de modo que isso possa ser controlado. Então, para evitar qualquer problema, principalmente em posições que também são estratégicas nas substituições, o Grêmio resolveu fazer um time nessa condição. E repito, para não jogar a culpa apenas do Renato, foi uma situação previamente conversada, previamente ajustada, previamente acertada com a direção de futebol, com o treinador e comigo também. Então essa situação foi planejada e completamente acordada. Dá para dizer, então, presidente, que de certa forma, pelo menos nessa semana, o Grêmio está privilegiando a Copa do Brasil, porque é um mata-mata. Enfim, embora tenha a vantagem no jogo lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense, venceu aqui por 3 a 1, mas a gente sabe que não está garantida essa vaga ainda. Não é jogo jogado, é jogo difícil, o Fluminense lá vai criar muitas dificuldades, o Grêmio tem que ter muito controle e se assegurar sobre isso. Mas em relação ao Campeonato Brasileiro, posso dizer uma coisa aqui, depois pode usar isso, pode o Vasco botar no vestiário, não tem problema nenhum, o Vasco vai pagar o pato no domingo. Ah, o senhor falou fora do ar, achei que não ia repetir no ar. Vamos lá. Que bom, nós vamos guardar, então. Talvez seja, quem sabe, uma motivação para o Vasco, mas é disso que o futebol faz parte também, né, presidente? Não tem problema, não tem problema. Estou dizendo isso com consciência absoluta de que poderá ser utilizado sim, mas alguém vai pagar esse pato. Está certo. Quero saber do Sadi, como é que tem sido os teus domingos, Sadi? Tens acompanhado o Tricolor ou o teu negócio é só no sábado, domingo, tu vai para o parque e nem quer saber de futebol? Nesse domingo, estava retornando de viagem, tinha ido no Festival do Chucruti em Estrela, e escutei o jogo, até escutei a entrevista do Renato antes, achei acertada a decisão de ir com o time em reserva, longe da flauta, mas acho que é impossível, a gente sabe que a sequência de jogos, né, e achei engraçado só que ele tentou esconder o maior tempo possível, né, a escalação, e me surpreendeu o início do jogo com 2x0 para o Grêmio. Me surpreendeu. E talvez essa tenha sido a expectativa gerada no jogo de vitória. Talvez a frustração foi maior, porque em dois gols no primeiro tempo, e se virasse 2x0, talvez o jogo fosse outro, mas a expectativa que se gerou por conta dos 2x0 foi muito grande. Então, claro que eu torço para o Inter, e nos domingos agora eu tenho folga. Não dá uma secadinha, então no máximo acompanha pelo rádio. É, dá uma acompanhada, o meu secar é mais personalizado, alguns, e são poucos, gremistas que gostam da brincadeira sadia, mas não é uma coisa que seja assim, prefiro que o Grêmio perca do que o Inter ganhe. Não, eu não tenho esse sentimento. Mas é claro que não vibro com vitória tricolor, a não ser que seja de algum outro tricolor. Tá certo, na quarta-feira vai ter secação, então, já entendi o recado. Mas vamos então agora, antes da gente continuar o nosso debate aqui, conferir os gols dos gaúchos na Série B do Brasileirão. Pela Série B, o Brasil de Pelotas, na sexta-feira, encarou o Goiás e arrancou um empate no Serra Dourada. O Goiás largou na frente. Na cobrança de escanteio, Alex Alves se antecipa e faz 1x0. O Goiás mal teve tempo para comemorar. Elias faz bela jogada, passa pelo goleiro e toca para Bruno Lopes deixar tudo igual. Aos 20 minutos, o juiz vê pênalti em Léo Gamalho. O meia-goiano bate Eduardo Martini e defende, garantindo o empate para o chavante. Ao contrário de Brasil e Goiás, Juventude e Paraná se enfrentaram em Caxias, lutando pelas primeiras posições da tabela. O tricolor paranaense começou atacando forte, mas foi na segunda etapa que conseguiu abrir o placar. Depois de bate-rebate na área, Felipe Alves chuta no canto do goleiro Mateus. Paraná, 1x0. O Juventude responde em seguida. Bola alçada na área, o zagueiro Assis tenta cortar e faz contra, tudo igual no Alfredo Jacone. No último lance do jogo, depois do escanteio, a bola sobra para Diego Felipe marcar e dar a vitória ao Ju, que assume a vice-liderança da Série B. Quem também tinha pretensões de assumir a ponta da tabela da Série B era o Inter, que foi a Belém enfrentar o Paysandu, mas viu o Papão vencer o jogo e assumir a liderança. Werley tabelou, recebeu na frente, driblou um zagueiro e chutou forte no canto direito de Daniel. Festa Papão, que assume a ponta do campeonato. Mal para o Inter, que vai para o meio da tabela. Pois é, além de ir para o meio da tabela, foi a primeira derrota do Internacional e acabou custando o emprego do técnico Antônio Carlos Zago, que foi demitido no dia seguinte, no domingo pela manhã. E o Inter ainda não anunciou oficialmente o novo treinador, mas a gente, pelas informações que a crônica esportiva tem, já sabe que a prioridade é o treinador Guto Ferreira, que classificou o Bahia para a Série A no último Brasileirão. Quero saber do Sadi, o que ele pensa? Primeiro, dessa decisão de demitir o Antônio Carlos Zago, e segundo, o Guto Ferreira, que, pelo que tudo indica, vai ser anunciado amanhã. Existem momentos, existem questões que começam a ficar insolúveis, e tem que se tomar alguma atitude. Só que, uma coisa que me preocupa muito, é que a gente está numa sequência de troca de técnico, deve estar num sétimo técnico. O grupo mudou um pouco agora, nesses últimos meses, mas tem sido, tem tido uma base muito parecida. Então, é complicado saber que perfil de treinador poderia agora chegar e dar a sacudida necessária. Nesse momento, ano passado, se sentou em cima de um problema e ele se transformou num problemaço. Nesse fim de semana, tanto o Inter como o Grêmio perderam a chance de ser campeões invictos nas suas divisões, porque perderam o primeiro jogo no campeonato. Mas eu digo, eu não sei se um nome como o Guto Ferreira, que veio de um trabalho bom no Bahia, foi campeão da Copa Nordeste, tinha sido campeão pela Chape, mesmo na Ponte Preta, também fez um bom trabalho na Ponte. Ele foi campeão no interior, mas é um pouco diferente pegar a situação que está criada no vestiário do Beira-Rio. Então, talvez um técnico menos polido fosse necessário, não quero falar de educação, mas quero falar... Aquele que chega chutando a porta, assim. Às vezes meio cascudo, às vezes meio que trabalhar de uma outra forma a autoestima dos jogadores. Pois é, até sobre isso eu vinha falando nas redes sociais, porque um dos nomes cotados era do Leverkup, que a gente sabe que é um treinador que tem um pouco mais de... Eu até usei a palavra estofo, mas enfim, tem um pouco mais de trajetória, digamos assim, né? E o vestiário do Inter é um vestiário repleto de jogadores rodados, jogadores experientes, né? Como é que será que vai ser esse relacionamento do Guto? Porque o Guto, claro, a gente não conhece ele dentro do vestiário, mas a gente tem a impressão de que aquela fala é um pouco mais mansa, né? Um treinador que ainda está buscando uma afirmação na carreira. Então, a gente está no início de um campeonato que é super importante, né? Para o Inter recobrar a sua autoestima, a sua trilha, e daqui a pouco fazer uma aposta nesse momento, né? Diferente. O Grêmio sempre teve as apostas em treinadores muito mais bem recompensadas do que o Inter, se a gente for olhar um histórico recente. Então, assim, eu tenho a impressão que a gente... Óbvio que chega uma hora que tem que optar por alguém, porque... E eu digo mais, será que o Guto realmente está disposto a deixar um time, o que ele está com o vestiário na mão na Série A, para treinar um time, mesmo que seja o Inter, na Série B, né? Mas eu acho que aí sim, Sadi, até pelo histórico dele com o Internacional. Ele trabalhou aqui 13 anos, né? Sim, trabalhou muito aqui. E a gente sabe que mesmo o Inter estando na Série B, e hoje ele no Bahia disputando a Série A, o Inter tem a visibilidade que tem os grandes clubes, né? Mesmo estando na segunda divisão, eu entendo que para o Guto eu acho que até é interessante realmente. A questão é saber como é que ele vai chegar no meio da roda andando, como dizia o Argel. O torcedor tem as suas ilações, tem as suas preferências, mas a gente sabe que a roda, as rodas, as engrenagens que se mexem, né? De um vestiário no campo, nos bastidores, são muito maiores do que isso, tem a ver com política, tem a ver com empresários, e aí foge um pouco a nossa alçada. Verdade. Então, óbvio que a gente espera que quem venha consiga, de uma outra forma, né? Trabalhar com o esquema tático um pouco mais convicção, tá? E, obviamente, conseguir fazer com que esses jogadores que, de novo, mais um ano no papel, são muito bons, venham a ter rendimento de verdade em pontuação na tabela. Pois é. Vamos ver se o pessoal nas ruas concorda com o Sadi sobre a demissão do Sadi e também a vinda aí do Guto Ferreira. A Clarissa Lima, ela foi hoje à tarde conferir a opinião da torcida colorada sobre a possível contratação do Guto Ferreira, que deve se reunir amanhã com o diretor colorado Roberto Melo e ser confirmado como novo técnico do Inter. Vamos dar uma conferida? Vamos ver se ele já é um pouco, né? É, vai esperar uma melhora, né? Porque o Bac, o treinador que estava aí por último aí, não estava escalando bem os times, estava ruim, mas agora vamos ver se melhora, né? Não conheço ele, não conheço. Ah, espero que ele chegue aí, né, faça um bom resultado e vamos subir para a Série A de volta. Eu não conheço ele. Não conhece o trabalho dele? Não. Tá bom, é, faz parte. Eu não queria um técnico do interior, mas... Teria alguma sugestão, se tu pudesse sugerir? Abel Braca, com certeza. Eu acho que é uma aposta boa, né, que ele já conhece o clube, né, já trabalhou aqui dentro. Eu acho que eu aprovo. Se bem que o meu preferido seria Carpegiani, né? Pois é, a gente viu aí que o torcedor colorado não está tão empolgado assim. Teve um pedindo a Bel Braga, mas aí vai depender do Grêmio, talvez, na quarta-feira, né, presidente? Te ajuda um pouquinho. Te vai ajudar um pouquinho a acontecer isso. Essa ajuda seria uma boa, né? Porque o importante é o Grêmio classificar na Copa do Brasil. E aí, quem sabe, uma novidade. A Bel Braga, mas é difícil. O multo vai fechar amanhã, pessoal. Não vamos iludir os colorados. Eu adoro errar prognóstico de técnico, porque quando, lá em 2006, veio o Abel treinar o Inter, eu falei, não, não é possível, vai voltar o Abel, o que é isso? Ah, não dá, chama a derrota. Naquele ano a gente foi campeão mundial, então tomara que eu erre de novo meu prognóstico. É verdade. E se a gente for traçar um paralelo aí, né, presidente, com o que aconteceu recentemente no Grêmio, também quando o Roger foi demitido, muita gente foi contra a demissão do Roger por entender que, embora naquele momento não estivesse passando por uma boa fase, mas era um treinador promissor. E aí se chamou o Renato e mesmo o Renato sendo ídolo, se tinha algumas dúvidas quanto ao trabalho. Mas o Roger não foi demitido, ele saiu por sua conta. E todo o processo de saída sempre leva a algum esgotamento, quer dizer, nós naquele momento tivemos algumas partidas dificílimas, porque tomamos uma goleada do Curitiba, tivemos uma derrota também bastante significativa pra Ponte Preta, já vinha de uma série de sete jogos sem ganhar, e estávamos numa campanha decadente no Campeonato Brasileiro depois de estarmos no topo. E aí depois já se preparava a Copa do Brasil, o Renato veio no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, não sei se você te recorda. Lembro, foi sofrido, não é, presidente? Nos pênaltis. Nós vencemos nos pênaltis aquele jogo depois de uma série intensa. Então o Grêmio tem, ele coloca bem essa questão, diferentemente, o Grêmio tem tradição de promover treinadores. É verdade. Aqui começa, vamos começar pelo Ione Andrade, que foi o primeiro time grande que ele treinou, foi o Grêmio. Depois veio o Filipão, depois veio o Tite, depois veio o Roger, veio também nesse meio tempo. Se fosse nessa linha, eu acharia uma aposta interessante, sem nenhuma pretensão, tá? Por favor, longe disso, não tenho nada a ver. Mas o Luiz Carlos Vink, por exemplo, seria uma situação interessante para o Internacional nessa cultura do Grêmio. Sim, tem uma identidade com o clube. Tem uma identidade com o clube, esse disco colorado, embora tenha, ao menos é um jogador que tem, era um treinador hoje que tem essa identificação. Nesta linha, por exemplo, se o Grêmio estivesse nessa situação e eu, presidente, eu não existiria em ter o Luiz Carlos Vink como um treinador do Grêmio, exatamente pela cultura do Grêmio. Perfeito. Pela forma como o Grêmio encara esses momentos e como também trabalha essas situações. Não vou dizer que sempre isso dá certo, mas no Grêmio geralmente tem dado certo. Presidente, é claro que a gente não vai torcer pelo insucesso do Renato, até porque o Grêmio vive uma boa fase, foi líder, aí se classificou como líder da Libertadores e é o terceiro colocado no Brasileirão. Mas o senhor me deixou aqui a bola picando. Talvez se o Renato não for tão bem, eu já posso colocar o Carlos Vink como opção. Eu estou falando pelo Internacional, porque nós estamos muito bem servidos, graças a Deus, não queremos mexer em nada, as coisas estão andando bem. Vamos encerrar o mês de maio e a gente trabalhava exatamente esse mês de maio, porque esse mês de maio era fundamental para o Grêmio. Em primeiro lugar, começar bem o Campeonato Brasileiro, começamos. Terminar bem a Libertadores como primeiro do grupo, terminamos. E também buscar a classificação, e isso nós vamos ver no dia 31 com o Fluminense do Rio de Janeiro. Buscando a classificação com o Fluminense do Rio de Janeiro, o Grêmio encerra o mês de maio dentro de uma etapa que nós estaríamos, estamos reputando importantíssima para o ano. Quer dizer, encerramos fase, começamos fase dentro de um processo muito interessante, como em todos os campeonatos, com boa situação. Então, para nós isso é fundamental. Não vamos dizer que vamos disputar os três, porque isso é impossível. Mas vamos dizer que daqui para frente começa a se clarear o quadro. Então, vamos ver qual é o campeonato que o Grêmio vai, os cruzamentos vão ser apresentados aí, o Grêmio vai ter um cruzamento na Copa do Brasil, um cruzamento na Libertadores, vamos ter que passar os dois, vamos ver como é que o quadro começa a se apresentar para a gente. Então, dali a gente vai começar a examinar exatamente como é que a gente vai priorizar os campeonatos, como aconteceu no ano passado. E eu aprendi essa lição, ganhar tudo é complicado, mas querer ganhar alguma coisa e a ela se dedicar, a gente tem mais chance. Pois é, e esse ano tem a novidade que a Libertadores é mais longa também, vai se arrastar aí durante o ano, então isso acaba mexendo aí no calendário. Mas falando sobre o trabalho do Renato, hoje a gente tem uma novidade aqui no programa, que é a participação de alguns dos nossos colegas da imprensa esportiva via redes sociais. Então, a gente vai para a primeira pergunta, que é do Diogo Rossi, nosso colega da Rádio Grenal. Oi, galera, tudo bem? Aqui é Diogo Rossi, repórter da Rádio Grenal. Eu queria saber do presidente Romildo Bolzão Jr., que hoje se fala muito, né, presidente do trabalho do técnico Renato. Uma curiosidade que eu tenho, o que levou o senhor a contratar o Renato quando a demissão do Roger Machado? Quais os critérios que o senhor avaliou para contratar ele como técnico? E aí, presidente? Tu sabe que o Grêmio tem um processo de decisão que não é solitário do presidente. Nós temos um processo de avaliação coletiva no Grêmio. Esses momentos mais complicados, mais difíceis e dentro, inclusive, da rotina do clube, o Grêmio traz todos os assuntos para o Conselho de Administração. O Conselho de Administração são sete. Presidente, mais seis vice-presidentes, tem o secretário do Conselho, mas a gente faz um debate geral do clube, tanto das questões administrativas como também do futebol, mesmo porque o vice-presidente de futebol faz parte da reunião, tem assento a ela, embora não delibere. Naquele momento, a gente fez uma avaliação do quadro e entendíamos que o time tinha uma boa consistência tática, tinha um bom histórico. Passava por um momento que levou a esta situação de declínio no campeonato, mas o Grêmio tinha um potencial enorme. E o Renato tinha uma grande visão tática, uma grande visão técnica e, principalmente, era capaz de mobilizar, remobilizar o elenco naquele momento. Ele tinha o perfil correto para nós termos, para aquela situação, respostas mais rápidas. E aí veio e deu a resposta rápida. Ganhamos a Copa do Brasil e terminamos o brasileiro dignamente. E agora tem esse outro desafio que, para mim, o Renato está mais do que pronto, porque sempre se questiona a respeito dele, se ele é capaz de fazer um trabalho de longo prazo. O Renato é capaz de fazer um trabalho de longo prazo, está demonstrando isso no Grêmio. O Grêmio tem uma nitidez tática, uma nitidez de time, um encaixe profundo. Quer dizer, os jogadores estão completamente ambientados um com o outro e o Grêmio, no momento que conseguiu consolidar isso, o Grêmio já faz essa fase pelo amadurecimento. O Grêmio está jogando naturalmente. Isso é um trabalho, claro, de ambiência do treinador com os jogadores, os jogadores com o técnico. Há uma interação muito profunda e isso dá o resultado em campo. Então, para mim, o Renato vai provar este ano exatamente essa perspectiva que todo mundo não tinha dele, mas eu sempre tive, de que é um treinador também longevo nos clubes ou no clube onde está. E eu tenho para mim que o Renato ainda este ano vai ganhar mais títulos para o Grêmio porque o trabalho está sendo feito nesse sentido. E aí o senhor volta aqui no TVA Esportes com o Caneco e a faixa, pode ser? Volto, volto com o maior prazer. Se isso acontecer, eu volto com o maior prazer. E até isso, né, presidente, que o senhor vem falando do trabalho do Renato, o que de certa forma, não sei se a palavra certa se surpreende, mas, enfim, o Renato perdeu jogadores muito importantes, né? A gente vai falar do Douglas, a gente pode chamar do Bolanhos, do próprio Maicon, esses três ainda que seguem fora do time. E mesmo assim o Renato conseguiu achar peças, mudar a forma do Grêmio jogar e conseguir os resultados, né? Não tenha dúvida, mas a única peça que efetivamente saiu foi o Wallace. As demais peças estão lá. Vão voltar. Vão voltar, não estão fora definitivamente, vão retornar. E eu acho que o Grêmio encontrou no Michel uma grande reposição, o Grêmio encontrou no Cortez uma grande reposição, no Léo Moura uma grande reposição. No Arthur também, né, presidente? O Arthur não é reposição, o Arthur estava subindo. Ok, mas eu digo assim, foi um jogador que entrou no time e que deu uma resposta incrível. O Arthur, eu encho a boca para dizer, vai ser um dos grandes jogadores do futebol mundial. Escreve o que eu estou te dizendo. E o Bolanhos retomando a sua carreira, quer dizer, a fase deste ano é muito superior à do ano passado, que teve sobressaltos e acabou prejudicada, né? O Barrios, que é um jogador que foi comprado exatamente para fazer gols, está confirmando essa perspectiva. O Lua retomando sua fase. O Grêmio conseguiu, num esquema de jogo com as características desses jogadores, manter praticamente o nível do time que tinha o ano passado com todo mundo por aí. No momento que voltar o Douglas, no momento que voltar o Bolanhos, no momento que voltar o Magno, no momento que voltar o Edilson, o próprio Marcelo Oliveira, Renato vai ter que fazer um exercício de mentalização e se recolher ao seu quarto e no escurinho da noite buscar soluções para escalar todo mundo, porque ele tem muita gente boa para escalar. É verdade, mas é uma boa dor de cabeça, né, presidente? Era uma questão que o Grêmio não tinha, realmente, eu confesso e concordo, o Grêmio não tinha o ano passado. Talvez toda a perspectiva de um time com mais reposições, esse ano tem. E mesmo assim, se nós tivermos a perspectiva de mais alguma outra reposição, vamos ter. Mas o Grêmio hoje tem um plantel muito mais ajustado. Pois é, a gente vai falar depois, mas disso eu quero saber do presidente, se tem alguma coisa em andamento, jogadores que a gente já vem trabalhando há algum tempo como o Mosto, enfim, saber o que pode aparecer aí no Grêmio. Mas até, Sadi, claro que passando isso que o presidente falou para o lado do Internacional, que o Grêmio, o Renato, tem boas opções, o Guto Ferreira, se confirmado amanhã, também tem boas opções, porque o Inter montou realmente um time muito forte. William Potker, Cirino, vai ter jogador bom que vai ficar fora desse time, tu não acha? Bom, tem uma diferença grande em relação, até a gente falou dessa troca que o Grêmio fez do Roger pelo Renato, onde o Renato deu uma sequência a um trabalho que o Roger embasou muito bem. E agora com novas peças, está com plantel competitivo. Diferente disso, o Guto não vai ter muita continuidade para dar em trabalho tático, porque a gente não estava vendo exatamente um, como eu falei, convicção. Então, meio que sair do zero, com as peças que não são da confiança dele. Sim, não foi ele que montou o grupo. Então, vai ter que se adaptar a uma situação e, não vou dizer tirar de pedra, porque são jogadores que tiveram já passagens por outros clubes com sucesso, mas que vai ter que descobrir no grupo como é que a roda vai ter que girar. E até sobre isso, Sadi, porque é uma das principais discussões, digamos assim, dos últimos jogos do Inter, além das substituições que o Zago fazia, que também para muita gente não eram as melhores opções, mas a questão dos três atacantes. Tu achas que é realmente a melhor formação do Inter, jogar com o Cirino, o Potker e o Nico Lopes, ou tu prefere um time um pouco mais equilibrado, meio de campo mais recheado, talvez escolhendo dois desses jogadores? Pois então, eu acredito que cada jogo desenha uma história. E o treinador tem que saber, primeiro, prever isso estudando o esquema tático dos adversários e usar as peças que tem para poder tirar o melhor proveito disso. Não é pecado mexer no time no meio do jogo, mas é pecado se mexer errado. Aí sim. Então, eu não tenho um esquema preferido. Ah, eu acho que tem que ter três atacantes, tem que ter dois, é quatro, três, um. Não, não, não. Eu acho que, na verdade, hoje o futebol é muito mais dinâmico do que isso. E tem que ter um volume de jogo. Agora, certamente, a gente vai chovendo molhado. Quando a gente vê que a defesa vaza, que o ataque não opera, porque o meio campo está com problema. Então, acho que a gente tem que começar, antes de pensar em três atacantes, pensar se é três volantes, se é dois, se é a segunda função, arrumar a casa pelo meio. Não adianta ter gente para empurrar a bola, se a bola não chega. Isso é muito óbvio, né? Agora, a gente está com problemas sérios nos três setores. E até porque o Inter não vai poder contar com o D'Alessandro em todas as suas partidas, né? Exato. E o D'Alessandro, a gente sabe que é o grande maestro do time do Internacional. Ele é um diferencial, mas ele já não tem mais explosão para ser o jogador que vai decidir sempre. Isso a gente tem que entender e tem que buscar o próximo do D'Alessandro. Acho que isso é importante para o Inter. Verdade. Vamos falar um pouquinho, então, também de terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga perdeu a sua invencibilidade contra o Bragantino em Bragança Paulista. Vamos conferir? Pela Série D, o São Paulo de Rio Grande recebeu o Operário de Ponta Grossa no Aldo da Puzo. Na França de escanteio, Júlio Abu antecipa a zaga e faz o gol da vitória. Ainda na quarta divisão, o São José jogando em casa goleou o Metropolitano de Santa Catarina. O Novo Hamburgo empatou com o Foz do Iguaçu no Paraná. Nós temos mais uma pergunta também para o presidente Romildo Bolsa Jr. dos nossos colegas. Dessa vez é o Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba que faz a pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Romildo. Eu gostaria de saber, presidente, pouco antes de começar o Campeonato Brasileiro, o senhor concedeu uma entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, onde o senhor disse que conversou com o grupo de jogadores, com a comissão técnica, e vocês fecharam em torno de um objetivo, o objetivo de o Grêmio é retomar o caminho das vitórias. Gostaria de saber, presidente, por que teve que acontecer essa conversa e por que o Grêmio passou a jogar mais depois dessa conversa, presidente. Um grande abraço a todos. Presidente, vamos deixar o nosso telespectador na curiosidade? A gente responde depois do intervalo para o pessoal ficar ligadinho. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso TVE Esportes. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através das redes sociais da TVE, pelo Facebook, Twitter e também pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na telinha. Tem para todos os gostos. Mande a sua pergunta, o seu comentário, que a gente vai ler aqui para os nossos convidados. O presidente do Grêmio, Romildo Bolsa Júnior, e também o baterista do Nenhum de Nós e Colorado, Sadie. Eu não arrisco falar o teu sobre não. Vou chamar só de Sadie, pode ser, né? Mas vamos então à pergunta do nosso colega Rafael Pfeiffer, no bloco anterior. Presidente, aquela descida no vestiário foi para dar cascudo ou foi uma conversa de paizão? Nenhuma, nem outra. Porque a gente sabe que nos processos de hoje, os processos de conversa, de diálogo ou de discussão sobre situações que envolvem comportamentos e principalmente resultados, são processos de convencimento. Ninguém vai fazer processos de andar para frente como se fosse, você bota um boi no brete, vou apertando o guiso aquele, vou tocando todo mundo para frente e as coisas acontecem, todo mundo cai lá na banheira, não é assim que funciona. Os processos hoje são rigorosamente processos de muito convencimento e de principalmente assimilação daquilo que cada um tem responsabilidade de fazer. E foi isso que nós fizemos, quer dizer, nós tínhamos terminado uma etapa, essa etapa não foi bem sucedida, que foi a etapa do Campeonato Gaúcho. Gostaríamos de ter ganho o Campeonato Gaúcho, é bom que se repise isso, porque era importante para nós, muito mais no risco do nosso co-irmão ficar hepta campeão, mas também porque o Grêmio precisaria recuperar a hegemonia do futebol gaúcho. Havia uma consciência profunda sobre isso dentro do clube e dos jogadores, não foi possível. Então nós não poderíamos desperdiçar as oportunidades que se apresentavam pela frente, que seria exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Começar bem o Campeonato Brasileiro, terminar bem essa fase da Libertadores e começar e passar essa fase primeira para nós da Copa do Brasil. E esse foi o debate. E ali surgiu diversas situações, diversas colocações, chamando a atenção de tudo que poderia acontecer, inclusive daquilo que não poderia acontecer caso essas coisas não acontecessem. E evidentemente o grupo estava muito preparado para isso e respondeu, não por causa de mim, mas porque o Renato também estava ali, os jogadores estavam ali, todo mundo decidiu e eu fui uma peça nessa engrenagem que colaborei para um debate interno que resultou em alguma coisa, se algum proveito foi tirado, foi tirado. Mas é claro que eles desejaram também os resultados, a comissão técnica e obtiveram isso, pelo menos até agora, confirmando a nossa classificação na quarta-feira. O objetivo foi este, quer dizer, reafirmar propósitos, reafirmar compromissos, reafirmar metas. O que tínhamos era muito pouco para perder, era muito para nós perdermos numa semifinal de campeonato gaúcho. Saímos do campeonato de uma semifinal. E o que tínhamos era poder ter perspectiva de muito mais. E todo mundo tomou consciência, creio eu, exatamente dessa possibilidade concreta que tínhamos. E foi isso que aconteceu no vestiário. Nada mais do que isso. Para o senhor ter ideia do sucesso que fez essa reunião, digamos assim, teve muito colorado nas redes sociais, dizendo que o Marcelo Medeiros deveria fazer o mesmo. descer lá no vestiário e dar um puxão de orelhas nesse grupo, que acabou também perdendo o gauchão para o Novo Hamburgo. Eu advogo que há muito tempo o Inter não tem um dirigente de vestiário. Que é uma coisa que se falava isso muito no tempo do cascudo, no tempo do vamos chamar atenção, vamos premir pelo salário. Como o presidente falou aqui, do co-irmão, os tempos mudaram. Mas tem que haver alguém que assuma, em nome do clube, eu acho que é muito bonito colocar profissionais que façam isso, que são motivadores, que são, enfim, tem profissionais que conhecem esse coaching. Mas eu acredito que precisa ter alguém na direção que, em certo momento, coloque o dedo na mulher e que faça uma conversa. Clube tem alma. Exatamente, é a alma do clube que vai estar no vestiário. Não acredito nos profissionais que trabalham com isso, mas tem um momento que precisa ter essa alma dentro do vestiário. E outra coisa, só para colaborar contigo, porque não é só profissionalismo, profissionalismo, profissionalismo. É também amadorismo, romantismo e também emoção. Se nós não tivermos isso no clube de futebol, a receita não está completa. Por isso é futebol. Acho que tem aquela hora que tem que jogar bola. Tem que ir lá e jogar bola. Ninguém vive de estatística para ir adiante. É importante para quem trabalha com isso, mas agora, na hora de dar a desculpa, de querer melhorar, tem que trabalhar um pouco com essa questão do sentimento de grandeza que tem que estar dentro do campo, tem que estar embaixo dessa camiseta. A gente tem várias perguntas que estamos recebendo aqui pelas nossas redes sociais, vou fazer uma aqui para o presidente, do Ari Silva Júnior. Ele pergunta, Bolsa, vai sair a estátua do Renato Gaúcho ou não? O Renato já poderia ter recebido essa homenagem lá em 1983, vamos combinar. O Grêmio tem uma tramitação nessas questões de homenagem. O Grêmio não é a vontade de um presidente, ou de uma pessoa, de um torcedor, um grupo. Não, não é assim que funciona. O Grêmio tem critérios para estabelecer méritos para uma premiação, para um reconhecimento. Por exemplo, o Grêmio tem a calçada da fama, que fica bem em frente ao museu, e para colocar o nome ali precisa ter preenchimento de requisitos. Por exemplo, o capitão do time, um ídolo que tenha sido vencedor de um grande campeonato, vai para a calçada da fama. O Michael vai agora, né? O Michael vai agora. Esse é o critério estabelecido. Quando você vai fazer uma homenagem a um jogador do posto do Renato, da sua trajetória no clube, tem uma comissão no Conselho Deliberativo que também avalia essas questões. E como houve uma demanda da torcida, houve uma solicitação nesse sentido documentada, está lá para avaliação exatamente dessa homenagem, porque ela não é uma decisão do presidente. Ela é uma decisão do clube nos seus mais representativos segmentos. E por isso vai deliberar lá no Conselho Deliberativo. Eu acho que se sair um título nesse ano, vai dar uma acelerada nessa pauta lá no Conselho. Mas tem que tomar cuidado com homenagem em vida, né? Não, e eu particularmente, eu particularmente, virei fanzoca do Renato, então, sou suspeita. A gente vai dar uma pausa pequenininha no futebol para falar um pouquinho também de outro esporte que tem se popularizado por aqui, a vela. Dois jovens gaúchos são destaque no esporte e se preparam para competições internacionais da classe optimista. Vamos conferir? A Clarissa Lima foi lá e vai trazer essa história para nós. Manusear o barco, perceber a direção do vento, ajustar a vela e navegar. Essa é a rotina de Pedro Henrique e Lorenzo, pelo menos quatro vezes por semana. Não é por acaso que eles estão entre os melhores da vela jovem nacional. Os dois foram campeões no Brasil centro da classe optimista, um dos mais importantes campeonatos para iniciantes na modalidade, realizado este ano no Rio de Janeiro. Pedro, de 12 anos, veleja há um ano. Ele se deu bem nas águas da Baía da Guanabara e ficou com ouro na categoria estreante. Mas não foi fácil. Eu achei bem legal. É bom, assim, competir com gente fora. Mas foi um campeonato bem difícil para mim, porque lá no Rio é raro dar vento forte. Eu, como sou um pouco mais pesada, eu me dou bem no vento forte. Daí, no primeiro dia de regata, deu bastante vento. Eu consegui me dar bem. Nos outros dias o vento foi abaixando um pouco, mas fui mantendo uma média. E daí, no final, a média que me ajudou a ganhar o campeonato. Lorenzo, de 13 anos, começou a praticar vela aos nove. E mesmo ainda tão novo, já colhe os frutos da experiência. Ele se classificou na categoria veterano e garantiu uma vaga no campeonato norte-americano de optimiste, no Canadá, em junho deste ano. A expectativa é ter um bom resultado lá para poder chegar com bastante confiança no brasileiro, que vai ser em Salvador, na Baía. A gente é uma das potências nacionais. A gente trabalha bem forte essas categorias de base. A gente entende que o futuro, toda a pirâmide vai crescer se essa categoria estiver bem fixada, trabalhando forte com ela. Depois de conhecer a determinação desses meninos, acho que já podemos adiantar dois nomes de grandes velejadores do futuro. Vontade para isso, eles têm de sobra. Eu espero treinar mais, cada vez melhor. Para talvez algum dia ir para uma Olimpíada, sei lá. Um campeonato de fora, um campeonato importante. Treinando e me dedicando ao máximo para isso acontecer. Agora, falando em popularidade, o futebol feminino também conquista cada dia mais público, mas ainda está bem longe daquela euforia provocada durante os Jogos Olímpicos, quando o Brasil de Mata levou milhares de pessoas ao estádio. Aqui no estado, a equipe do Grêmio, eliminada do Campeonato Brasileiro depois de uma série de derrotas, agora precisa vencer o seu último confronto na próxima quarta-feira para permanecer na primeira divisão em 2018. Mesmo assim, o trabalho foi aprovado pela direção que deve investir mais no ano que vem. Vamos conferir o VT? Independente da classificação do Campeonato Brasileiro, essas atletas já são vitoriosas. De diferentes clubes do interior do estado, elas foram selecionadas pelo Grêmio a partir dos seus desempenhos no Campeonato Gaúcho. Ganhando uma ajuda de custo de apenas 400 reais por mês, as jogadoras dividem o tempo entre escola, trabalho, família e treino duas vezes por semana. Como é a minha primeira estreia do campeonato, é outra realidade, sabe? Eu só jogava gauchão aqui e é outro patamar. Para disputar uma competição no nível como está o futebol feminino hoje, as meninas deveriam fazer somente isso, né? A nossa equipe ainda não vive só do futebol. A gente não treina todos os dias, então acredito que no momento que a gente conseguir essa estrutura, que as meninas se dediquem 100% ao futebol feminino, a gente vai ter, sim, grandes resultados e uma melhora significativa. A gente sabe o quanto a gente é forte e o quanto a gente enfrenta obstáculos para poder chegar até aqui, né? Então, tudo vai se encaminhando para que ano que vem tudo melhore e a gente possa ser melhor no campeonato. A partir de 2019, os clubes de futebol do Brasil, que não tiverem um time feminino disputando competições nacionais, estarão fora da Libertadores. Primeiro time gaúcho a participar do brasileirão feminino de futebol, o Tricolor pretende formar uma equipe própria na próxima temporada. Nós vamos fazer um trabalho diferenciado de buscar jogadores do interior, contratar jogadores, já temos alguns nomes que estão disputando esse campeonato mesmo. Então, vai ser, nós em dois anos, esse foi um passo pequenininho, um grande passo daqui a dois anos, que nós tranquilamente vamos estar disputando o título. Adversário em campo, mas comungando da mesma ideia, o Esporte Recife também está investindo no futebol feminino. Precisa ter apoio, incentivo para que daqui a pouco tempo, ou algum tempo, a gente veja os reflexos desse nosso primeiro trabalho, esse primeiro passo a favor de uma modalidade mais sólida, profissional. Enquanto a bola rola, na arquibancada, a torcida mirim do Grêmio vibra com o jogo. A mesma torcida que no futuro, quem sabe, poderá ver um futebol feminino mais valorizado, do jeito que ele merece ser. Presidente, eu disse que vai ter investimento em 2018, estou certa ou estou errada? Nós vamos começar, nós estamos abrindo inscrições para na escolinha, na escola de futebol do Grêmio, para a categoria feminina. Nós vamos ocupar, e já tem várias inscrições, mas muitas inscrições, já lotou. Quer dizer, o Grêmio vai começar um processo de formação. Esse time que está aí é um time que nós adotamos como um time do Grêmio para participar do campeonato, num acordo com a federação, com a CBF, e demos a camisa para eles. Então, o Grêmio que está em jogo, evidentemente. Mas o Grêmio vai começar um processo onde começa por baixo, onde vai preparar isso aí e vai procurar qualificar o time também de cima para nós nos mantermos no futebol feminino. Perfeito. Então, vem uma nova formatação aí do futebol feminino do Grêmio, tem também o futebol feminino do Inter, mas eu quero saber do Sadi. Sadi, depois de toda essa reviravolta, sai o Zago, o Guto deve ser confirmado amanhã. Dá para acreditar numa classificação do Inter quarta-feira contra o temido Palmeiras, tendo que reverter a vantagem de 1 a 0? Olha só, é... Demorou demais, Sadi. Não, é delicada a situação com o técnico interino, seja qual for o técnico contratado, não vai estar trabalhando... Não vai ter tempo, né? Não vai ter tempo, não vai trabalhar até quarta-feira. E o técnico interino do Inter voltou, né? Isso, o Odair Helman voltou da seleção sub-20. Voltou, estava lá na sub-20. E tem que tocar nos brilhos dos jogadores, porque apesar de jogar em casa, a situação é adversa. O Palmeiras é um time que vem provando aí a qualidade que tem. Então, assim, é acreditar como torcedor. Vou lá no Beira-Rio e a ideia é abafar e... Vamos ver se a gente, nem que seja nos pênaltis, a gente consegue... Consegue a gente, seria importante para o Inter, muito importante conseguir permanecer na Copa do Brasil. Mas não é uma tarefa fácil, não. É, até para dar uma mexida aí na autoestima do Colorado, que a gente sabe está aí um pouco dolorido, obviamente, por estar disputando a segunda divisão, ainda mais agora, depois que teve a derrota lá para o Paissandu. A gente tem mais uma pergunta aqui, presidente, dos nossos internautas. Tem muita gente também mandando abraço para o Sadi. Inclusive, tem um dizendo que vai tomar umas geladas, porque sabe que o Sadi é um grande mestre cervejeiro. Então, eu estou em homenagem, vai tomar uma boa cerveja. Para que a gente possa brindar essa classificação, quarta-feira. Pois é, tomara que ele deixe para quarta-feira, né? Mas tem uma pergunta aqui para o presidente, do Gilmar, que é de Canoas. Ele gostaria de saber quem sai para a entrada de Bolanhas. Perguntinha fácil, presidente. Eu tenho que perguntar para o Renato. Eu posso repassar a pergunta para o Renato, para ver o que o Renato me diz aí e tal. Eu, como torcedor, até posso imaginar, mas eu deixaria para o Renato responder essa pergunta para ele. Coisa boa ter alternativas boas de time, de plantel, né? Isso é um problema... Quer dizer, o Bolanhas hoje é considerado um dos 100 melhores jogadores do mundo. E é um jogador extremamente definidor, procura muito jogo, tabela, de grande definição. Renato que se vire, mas que eu só sei uma coisa, o Renato vai ter que botar ele a jogar, porque ele é um grande jogador. Agora o problema é do Renato. E para ver como é futebol, há não muito tempo atrás, o Bolanhas era um jogador que era controverso dentro dos próprios gremistas, né? Não tinha tido uma adaptação total àquela lesão que aconteceu. Deixou ele muito debilitado, ele custou a recuperar, topara aí praticamente três meses, fica com receio de jogar. Mas eu vou dizer o seguinte, ele recebeu, ele teve um ambiente esse ano de muito aconchego e de muita tranquilidade para trabalhar, de muita confiança. E deu no que deu, recuperou, né? Recuperou. Importante isso aí, tem a ver com o grupo também. É, sim. Com certeza, é isso que digo que às vezes precisa dentro do vestiário, é ter esse acolhimento também, porque a gente sabe que vários jogadores do Inter tiveram uma interrupção, né? De uma fase crescente da carreira por lesão. E muitas vezes não conseguiam retomar, né? É verdade. Ou iam retomar em outro clube, que é o pior. A gente tem um caso no Inter que é o Vink, né? É, o próprio Vink. Repetidas lesões. Esse teve repetidas lesões e nunca conseguiu confirmar aí realmente a expectativa que se tinha em cima dele. E está super bem no Inter B. É, exato. Pode entrar pela porta da frente no time principal. É mais uma opção talvez aí para o Guto Ferreira. Mas agora vamos falar de substituição de elenco. A gente tem mais uma pergunta dos nossos colegas. O jornalista Rafael Collin tem uma curiosidade sobre isso relacionada a uma competição que o Grêmio já participa e vai muito bem. Obrigada. A Libertadores da América. Fala, Collin. Boa noite a todos. Eu sou o Rafael Collin, da Rádio Gaúcha. Boa noite, presidente Romildo. Eu gosto de abordar coisas do campo, da bola. E eu quero saber a sua opinião. Dá para jogar Libertadores com Arthur e Maicon na frente da área ou tem que ter um volante forte de marcação? E aí eu acrescento. Musto, vem ou não vem? Um abraço. Viu? Ele já emendou ali com a contratação do Musto. Vem ou não vem, presidente? Eu imaginei que ele queria saber na última parte, né? Olha, eu particularmente acho que é uma questão de posicionamento. O Maicon pode ser primeiro volante? Pode. Ele tem porte de primeiro volante, tem marcação de primeiro volante, tem saída de bola de primeiro volante, tem noção de cobertura de primeiro volante, portanto, pode perfeitamente ser utilizado ali. E ficaria praticamente em uma dupla de volantes com o Arthur que seria de luxo se aquilo encaixasse, se os dois se encaixassem, como ter se encaixado com o Michel. Eu acho que a bola sairia muito redonda e o time qualificaria muito a sede de trás. Então, a primeira coisa que eu acho, poderia jogar perfeitamente juntos. O Grêmio, se puder melhorar o seu plantel, se puder qualificá-lo e as necessidades que tem e se apresentar oportunidade para isso, o Grêmio vai fazer. O Grêmio vai trabalhar esse assunto dentro de um conceito que os jogadores teriam que vir em uma posição, olha, vem pelo salário e depois mais adiante a gente vê como é que organiza isso para o ano que vem, porque o Grêmio não tem condições de avançar muito mais nessas contratações com desembolso. Então, se o musto tiver que desembolsar, dificilmente virá. Essa é uma realidade bem concreta que não adianta trabalhar esse assunto. E o Grêmio se sente bem servido também com o que tem em casa. A gente está vendo aí algumas imagens da vitória do Grêmio na Libertadores 4 a 0 sobre o Zamora, que na verdade poderia ter sido bem mais, né, presidente? É claro que foi uma grande vitória, o Grêmio ficou em terceiro na classificação geral, é uma boa classificação, é uma boa avançada. Segundo? Não, porque o VO do Lanús foi distancido. Ah, contra a Chapecoense, é verdade. No campo foi segundo. É verdade, o senhor tem razão. Aliás, no campo a Chapecoense também foi campeã. É, também foi classificada, é verdade, o senhor tem razão. Mas, enfim, para esquema de chaveamento agora na próxima fase, o Grêmio... O que aconteceu, o que vale é isso. O que vale é isso. Pelo menos até então o Grêmio é terceiro colocado. Mas poderia ter sido mais, né, presidente? Poderia, poderia. O pênalti do Luan, enfim, outras traves na bola, bola na trave, enfim. Não tenha dúvida, mas veja bem, olha, vamos contextualizar o jogo. O Grêmio jogou com seu time titular, estava muito comprometido com a partida, queria o resultado e o Zamora jogou com o time misto. Nós já ganhamos deles lá de 2x0, eu estava lá na Venezuela. O Grêmio teve dificuldade de fazer os 2x0, mas ganhou com tranquilidade, quer dizer, não sofreu gol. E aqui o convido com o time misto, um time que não tinha ganhado nenhuma partida, não dá para se iludir. 4x0 foi um score, vou dizer, pequeno para aquilo que foi a produção do Grêmio na partida, mas eu não me iludo. O que vem pela frente aí é que é o perigo, que é o problema. Pézinho no chão, caldinho de galinha, vamos ver com muita cautela, vamos ver o que vem pela frente aí, porque o cruzamento poderá ser muito difícil. Tá certo, presidente. A gente tem uma baita notícia agora para você, nosso telespectador. A TVE vai transmitir os amistosos da seleção dia 9 contra a Argentina e também no dia 13 contra a Austrália. Tudo graças a uma parceria entre a TV Brasil e a CBF. Mas as novidades não param por aí, não. As transmissões vão contar também com um comentarista digno de ser chamado de majestade. É isso mesmo, o Rei Pelé. Então fique ligado e acompanhe tudinho aqui com a gente na TVE. A gente tem um presente aqui, é isso? Presente, antes de acabar esse programa não podemos deixar de falar nisso. O Grêmio em primeiro lugar, nós nos sentimos muito honrados de estar aqui. E queríamos prestar uma homenagem ao programa TVE Esportes, porque afinal de contas é um dos canais que o esporte se valoriza, se divulga e tem também aqui um meio de debate do esporte gaúcho. E o Grêmio reconhecendo todo esse esforço e esse trabalho magnífico que vocês fazem, o Grêmio quer presentear vocês com a camisa tricolor em nome da TVE Esporte. Que bonito, presidente. Muito obrigada. Olha que honra receber essa camisa. Vocês estão vendo aí, TVE Esportes. Muito obrigada. Presidente, muito obrigada pelo presente. Obrigada pela presença. Sadi, muito obrigada. Voltem outras vezes, por favor. Eu estou na minha camisa, eu estou no domiro, meu ídolo. O único jogador europeu, campeão do estado. E esperamos que tenhamos uma boa semana de futebol. Isso aí. Muito obrigada, gente. Até a próxima segunda, às 8h15. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.